Oi gente, desculpa sumida, tá? É que eu tô tendo uns problemas E mais umas coisas Mas dessa vez eu ia fazer o review Disso... opa, mouse Disso aqui É a revista Tim da Monster High 6 Acabou de lançar Ó, aqui é a capa Tá escrito Monster High aqui, Skullet Daí tá escrito Tim aqui do lado E aqui número 6 Daí aqui tem a Frank, é o Pereta Daí aqui tá escrito Opa Aqui tá escrito Moda Monster, Fofó Cantasma, Mais Teste e Pôsteres A Cupido chegou, conheço a nova aluna que vai derreter corações E segredos revelados das Monsters Viu? Então aqui é a capa Agora vamos ver aqui dentro Ó Ó, aqui tem as Monstrinhas Aqui E daí aqui tem o Indus Daí aqui tem o Monstruário, como diz ali Tá, deixa eu ler pra vocês Fofó Cantasma Os Babados e os Fantasmas da Espectra este mês E Oráculo Responde, duas páginas para responder as mais perguntinhas das Monsters Triângulo Amoroso Profession, Super Segredo, Super Segredo, Pet Monster, Flash Test, Horroroscopo, Quero Tudo e Aviso Depósito Desculpa não ler tudo, é que é muita coisa Senão não vai dar tempo Daí aqui tá escrito um recadinho Se vocês apertarem pause vão conseguir ler porque também não vai dar tempo Ó Porque senão se eu ler vai ficar muito negócio Aqui ó Tem a Espectra no Babado Fantasma O Fofó Cantasma Daí aqui ela diz Oi, sou a Espectra Vondegar Ai Às vezes só ouço pela metade as conversas e a notícia que se envolam E aí entra meu lado artístico Eu invento Ops Eu completo o que as Monsters dizem Estas são as novidades da Monstera este mês Daí aqui tem Hit adora arrumar confusão Todos contra Hit Burns Vocês já devem ter visto este episódio Lá no site da Monster High É do Hit Quando ele chama a Espectra pra ajudar Daí vocês querem que eu leia? Se vocês não quiserem podem pular Mas eu vou ler Todos contra Hit Burns Hit Burns percebe Que a sua chama Esquentadinha Sua chama era encrenca Assim que eu vi Ele é um monstro esquentadinho Que arruma confusão Por onde passa Depois de queimar o trabalho De Monstrologia da Frank E humilhar o Claude E o Dilce na sangueteria Muitos juraram que ele iria se arrepender Das bagunças que faz Mas a coisa ficou feia de verdade Quando uma estátua de Monster High desapareceu E Hit foi acusado de sumir com ela Cada um dos alunos tem um motivo para aprontar com o Hit Mas no final a culpa era da diretora sem cabeça Que esqueceu de ter mandado a estátua para ser lavada Parece que ela anda mesmo com a cabeça em outro planeta Boa Espectra Daí aqui se eu ler também vai ficar muito Muita coisa Bom, amigas separadas Vocês podem ler se vocês comprarem Ou vocês podem pausar e ler Não sei se vocês querem só ler quando vocês comprarem A revista Ou se vocês comprarem Daí vocês podem pausar e ler Porque não vai dar tempo Ó, e daí aqui também Se vocês quiserem ler Eu leio esse aqui, ó Do Fair Book de Monstro High E ó O Fair Book MH As meninas estão felizes porque a semana de exames está terminando E a prova final será de mordiologia A Clea mandou avisar que quem quiser um autógrafo no seu Fair Book O livro de fotos da turma de Monster High vai ter que entrar na fila E agora é outra notícia Eles parecem iguais, mas não são Muitas monstinhas leitoras estão confusas sobre os primos Hit, Burns e Hot Ride Meninas Meninas Eles não se parecem mesmo Mas são pessoas diferentes Hit solta fogo pelas mãos e cabelos Enquanto tenta conquistar todas as garotas de Monster High Já o Hot Ride É o DJ da turma É apaixonado pela Frank E se transforma no Normie Jackson de vez em quando Então é só Opa Então é só isso aqui no Babá dos Contados Eu não vou poder ler toda a revista Ó Aqui o oráculo responde As perguntas das queridas monstrinhas que são fãs de Monster High Uma dessas pessoas aqui pode ser você Vamos ver se você foi escolhida Olha Um recadinho é de Ana Carolina Ferreira Cigueira Outro é de Guilherme Amaral Cardoso Outro é de Stephanie da Costa Tá aqui ó Daí você pode mandar seu recadinho Pra esse Pra esse número Pra esse e-mail aqui Tá bom É só pra você mandar sua resposta Daí aqui são As perguntas E aqui ó Tem mais uma pessoa Esther Garcia Vitória Fernandes Marzola Isadora Barbarre Barbarre Rocha Isabela Fernandes E agora os blogs Monsters Que é as pessoas que divulgam seus blogs na revista Ó Aqui as pessoas que Opa Aqui ó As pessoas que perguntam do blog Daí tem Monster High Oficial Loves Beatriz Bri Chueca Bia Brunetto Sara Beatriz Luisa Bianchi Júlia Gomes Lucas Jekyll Lucas Jekyll Juliana Medina Marquês Victor Mouras Clube da Monster High Só Daí aqui tá escrito Expediente Daí aqui os blogs É muita coisa né É aqui ó Blogs Monsters Agora vamos pular de página Essa página Triângulo Monstruoso Que vocês tanto esperavam Aqui é a briga Conta a história da briga Da Cleo Do Dilce E da Opereta Ó Eu vou mostrar só Porque eu não posso ler Infelizmente Ó Se vocês quiserem Podem pausar Não sei Mas vocês já devem ter visto Episódio Os episódios Dessa briga Né não Porque esse episódio É bem Famoso Quer dizer Bem famoso não Mas todo mundo Já deve ter visto Agora vamos para a página Nossa Esse Essa página Da Cupido Novas Monsters Aqui Ela conta a história Da Cupido Inteirinha A ficha Ela mostra a ficha Da Cupido E conta umas coisas A mais Aqui Opa Ela conta umas coisinhas A mais Que vocês não devem saber Da Cupido Não sei se vocês sabem Mas não devem saber Porque eu também Eu acho que eu também Não sabia algumas coisas Da Cupido Porque ninguém sabe Nada da Cupido Ninguém sabe Muita coisa Da Cupido Ó E daí elas colocaram Uma página só da Cupido Porque Também né A Cupido Também é um personagem Só apareceu No 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 Por que os monstros Se apaixonam Que é o vídeo Da Draculaura Que já tá no No site da Monster High Em português Pronto Essa é a ficha Da Cupido E essa aqui É É algumas coisas Adicionais Sobre a Cupido Agora vamos Voltar de página Que é a Toralei Quer dizer Toralei É que eu me confundo Às vezes Ó E daí aqui tem Algumas coisas Adicionais Sobre a Toralei E tem algumas Coisas sobre as Amigas dela A Melody A Parcifon Ó Daí aqui tá escrito Podem pausar Pra vocês lerem Não sei se vocês conseguem E daí aqui também Daí a Toralei Aqui E o bichinho dela Que tá aqui Vocês devem Saber um pouquinho Da Toralei Sim Vocês devem saber Bastante da Toralei Porque ela já apareceu Em vários episódios Mas aqui tem Uns detalhinhos Detalhes adicionais Que ninguém nunca soube Óbvio Se você ama Toralei Você tem que ver Essa revista Porque ela tem Bastante coisa Sobre ela E aqui a ficha dela Dei aqui Alçando algumas coisas Pronto Agora vamos virar de página Que aqui Aqui nessa página É super legal E que Nessa página aqui Nessas páginas aí Dizem como as monstrinhas O que as monstrinhas Estão fazendo em cada hora Ó Eu vou ler pra vocês Sei lá É Eu vou ler A da Claudinha Às sete horas Ah não Dormi demais Hora do banho Claro Que acabei Enquanto eu leio Essa aqui Vocês podem ler Essa aqui Ah não Dormi demais Hora do banho Claro Acabei Com toda a água quente E usei Tanto hidratante Que parecia a laguna Quando terminei o banho Às oito horas E às nove horas Tempo para depilação Às nove horas Às onze horas Experimentei cada roupa Que tenho duas vezes E nenhuma delas ficou legal Quer dizer Eu fico fabulosa em tudo O que eu tenho Mas preciso de algo Que vai eclipsar totalmente Todos os outros moços Meio dia Quatorze horas Draculaura Venha meu socorro Ela me chamou para olhar Dos armários De mil e quinhentos e noventa e nove anos De moda para escolher E arrepiante Encontrei um look Que vai certamente Causar uivos Pelo caminho Quatorze horas Às dezesseis horas Eu enrolei meu cabelo E mudei a cor Para combinar com o meu look Não tentem isso em casa Monstros jovens Sou uma profissional Às dezesseis horas Às dezessete horas Depilação de novo E às dezessete horas Está na hora de juntar tudo Roupas Acessórios Penteados demais E arrasar Amigos Monsters Aí vou eu Hora de sair com a galera E abalar Só Ó Ó E daí aqui tem a laguna E a agulha A nossa amiguinha agulha Tchau gente Essa só partiu Tchau Tchau